Olá para você ligado na nossa programação local, a nossa equipe está aqui no Sintero porque acabou de acontecer aqui a deliberação para ter 72 horas para poder resolver o impasse entre o governo e os professores efetivos da rede estadual. E para falar sobre esse assunto, começar primeiro pela Lívia, Lívia eu queria que você dissesse primeiro quais são as reivindicações aqui da categoria. Então, boa tarde a todos, nós temos algumas reivindicações que são imediatas, que seriam a questão do auxílio alimentação, que hoje nós recebemos 253 reais de auxílio alimentação e nós buscamos o reajuste desse auxílio, auxílio também a gratificação docente, que desde 2016 também não tem reajuste, o nosso auxílio saúde, que é vergonhosamente 50 reais desde 2001 e a gratificação também de unidade escolar dos técnicos educacionais, que também desde 2012 não sofre reajuste, não passa por reajuste. Então são essas as reivindicações imediatas, nós temos inúmeras pautas para discutir durante o triênio, os próximos três anos, mas essas seriam as pautas imediatas. Vocês deliberaram essas 72 horas, eu queria que você explicasse como que vai funcionar. Então, nós tivemos no dia 28 uma reunião, o Sintero se reuniu com a Casa Civil e nessa reunião nós não chegamos a nenhum acordo em relação a essas pautas. Nós tivemos uma deliberação aqui no Sintero, em todas as regionais do Estado e houve um indicativo de greve, certo? Nós fizemos uma mobilização em Porto Velho, no dia 11, na tentativa de tentar conversar com o governo para evitar uma possível greve. Nós estivemos no prédio da Seduc, conversamos, a Seduc marcou uma reunião para ontem, dia 15. Nessa reunião de ontem nós esperávamos sermos atendidos dentro das pautas reivindicadas e aguardávamos uma proposta e, infelizmente, a proposta que veio é mínima. Ela realmente não está de acordo com aquilo que nós estamos buscando, com a valorização, porque, na verdade, nós estamos buscando a valorização da categoria. E o reajuste, como foi uma proposta de reajuste mínimo, dentro apenas da gratificação de unidade escolar e gratificação docência, hoje nós tivemos uma nova assembleia com a categoria. Se a categoria aceita a proposta que foi feita ontem ou se a categoria deliberaria uma greve. E hoje foi deliberado greve. Então, nós temos, a partir de hoje, 72 horas. Dentro desse período de 72 horas, que é segunda-feira, seria a partir de segunda-feira, nós podemos e queremos conversar com o governo. Se houver oportunidade de diálogo, uma contra-proposta, nós estamos abertos para o diálogo. Obrigado, Lívia. Também converso com o João. João, você como servidor, qual é o sentimento de sempre e todo ano, iniciar o ano com essas pautas e não ter a devida atenção do nosso governo? Então, é um sentimento de frustração, né? Porque a gente vem constantemente discutindo essa questão da valorização dos trabalhadores de educação. Fiquei algum tempo na frente à direção do Sindicato dos Trabalhadores de Educação aqui no Coniçu. A gente tivemos a discussão do Plano Estadual de Educação, do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal de Educação. Quando fala na valorização dos trabalhadores de educação. E é frustrante por quê? Porque nos últimos anos, a gente tivemos alguns problemas de pandemia, a categoria respeitou essa situação e tudo mais. Em nenhum momento a gente fizemos discussão em relação à valorização dos trabalhadores de educação, porque a gente entende que a vida naquele momento era primordial. A gente se preservar diante daquela situação que estava acontecendo. E o nosso plano em vigência, o Plano Estadual de Educação, ele vai até... Ele está em vigência ainda, né? Ele vai até 2026. E ali fala toda essa discussão das valorizações das categorias, né? E o governo, em nenhum momento, em todos os ofícios que foram encaminhados, ele recebeu a categoria para fazer a discussão dessa questão das percas salariais dos trabalhadores de educação. E é inúmero, sem contar na questão humana. Nós estamos hoje dentro da escola, é bom que a imprensa vá para dentro da escola, né? Nós temos a falta de profissionais de educação, falta de professores, alunos sem aula, né? Nós já estamos encaminhando para o final do primeiro semestre e nós temos inúmeros alunos ainda sem aula por falta desses profissionais. A terceirização dos técnicos educacionais, dos servidores administrativos dentro das escolas, traz uma precariedade muito grande. Então, a gente precisa resolver todos esses questionamentos e ver se o governo traz para si a responsabilidade e priorizar principalmente a questão educacional, a questão dos recursos humanos. Não vamos falar na questão estrutural, porque ele tem investido na questão estrutural, mas na questão de recursos humanos, não. A precarização dos trabalhadores de educação dentro das escolas é gritante, a falta desses profissionais é gritante e quem perde com tudo isso são os alunos, são a comunidade escolar. Para a gente finalizar, a greve é desgastante para os alunos, mas também para vocês? Muito, não tem noção o tanto que a gente perde. Principalmente quem mais perde com essa situação são os alunos. Nós, profissionais de educação, ela é desgastante, é necessário que a gente faça, mesmo sem desgastante, mas é necessário que a gente faça esse movimento de greve para que a gente se sinta mais valorizado diante da nossa comunidade escolar, que faça essa reposição salarial que a gente vem ao longo do tempo sofrendo com toda essa situação, mas ela é desgastante, tanto para o profissional quanto para o aluno, isso não tem a dúvida. Obrigado, João. Obrigado, Lívia. Então, essas foram as informações. A gente vai continuar acompanhando e sempre trazendo as atualizações para você, nosso telespectador. Com a imagem de Deão Santos, João Jonas, para o jornalismo da TV Norte Vilhena.